Remiseando Lore Bombas Vamos! Cheguei aqui para cantar e com alegria um grupo dos valores São um grupo de alegria, são um grupo de alegria que sabem estar vir Onde chegam são falados por sua maneira de ser e por sua maneira de estar vir Sim, marcam os campinhos, um pago, uma despesa, não há problema com isso Vamos! Sim! Viva a alegria! Sérgio, Copa de Marcelo, Copa de Miguel Chamaram Copa de Sérgio, Copa de Marcelo, Copa de Miguel Ali! Guais! Copa de Ilson e Alexandre, Copa de Chico Andam valores como eles não há ninguém, muitos tentam ser iguais, afinal não há ninguém Andam valores como eles não há ninguém, muitos tentam ser iguais, afinal não há ninguém Andam valores como eles não há ninguém, muitos tentam ser iguais, afinal não há ninguém Vamos! 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 David Maia! Junto com o Grupo dos Valores! Vamos! 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 Viva a compa de queijas! Deixaram os seis compadres para ir ao norte, buscar o Dabi Maia Ai, para alegrarem a festa, ai dos valores Vão abrindo, abrindo uma roda, vai no grupo dos valores Esta noite é tanto linda Vão abrindo uma roda, todo mundo banha com o grupo dos valores Anda valores, como eles não há ninguém, muitos tentam ser iguais, afinal não há ninguém Anda valores, como eles não há ninguém, muitos tentam ser iguais, afinal não há ninguém Ai, anda, anda valores, como vocês não há rival em Portugal Ai, anda, anda valores, como vocês não há igual em todo Portugal Anda valores, como vocês não há igual em todo Portugal São os reis, os reis de Portugal Ai, anda valores, como vocês não há ninguém Compadre Marcelo, compadre Sergio, compadre Miele e compadre Lopes, todos se juntam bebendo Com alegria chamaram-me da minha manhã para cantar ao compadre Júlio Vai banhando o compadre Wilson, compadre Alexandre, o compadre Chico juntamente com o compadre Xandiqueás Todo mundo banha com o grupo dos valores, esta festa está com linda, banha bem muitos rumores Entre nós não há inveja, juntamos com todos os rumores Vem a quem pegar e bebe um copinho com a gente Nós pagamos a despesa, não há problema com isso Entre nós somos alegria e não há inveja Somos conhecidos do norte, sul de Portugal e Andavolos Altyazı M.1 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 Obrigado.